O tempo é o tempo, o tempo é o tempo. O tempo é o tempo, o tempo é o tempo. O tempo é o tempo, o tempo é o tempo. O tempo é o tempo, o tempo é o tempo. 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 O tempo é o tempo, o tempo é o tempo. 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 O tempo é o tempo.